É rapaziada, não vai ter jeito mano, esse dia chegou e eu preciso mostrar isso pra vocês, eu vou até ali pro quarto, vamos. Olha só, aqui é onde eu normalmente gravo os vídeos do canal, eu vou até entrar aqui então e fechar a porta, e olha só o estado que tá isso rapaziada, ele tá bem vazio, já não tem mais aqueles móveis que tinha antes aqui por todos os lados, ali por exemplo tinha um móvel, aqui tinha outro móvel que pegava essa parede inteira, e tudo isso aqui foi tirado né, só ficou mesmo a mesa do meu PC, e algumas caixas com as coisas que estavam lá dentro. Isso aqui inclusive tá uma bagunça absurda. E não teve jeito rapaziada, aqui era onde eu gravava os vídeos do canal, eu acho que vocês sabem, até por conta da parede vermelha, porque por muito tempo ela acabou sendo o fundo novo aí do canal né, eu falo novo porque muita gente ainda conheceu o canal quando ele tava em uma outra época né, o meu PC ele ficava em uma outra mesa aqui desse lado, aqui tem até a plaquinha de 100k que chegou e eu botei na parede no fundo rapaziada, muito obrigado por essa conquista inclusive, se você por algum motivo não é inscrito aí no canal, vai se inscrevendo agora mano, aproveita pra já se inscrever aí embaixo e também ativa o sininho, porque senão você vai perder os melhores vídeos que você podia estar assistindo. Não esquece também de deixar aquele likezinho mano, porque isso ajuda o canal muito mesmo, então já vai largando o seu likeão aí beleza? E antigamente então, o fundo dos meus vídeos era esse né, que pegava a minha porta, pegava essa logo antiga do canal, que ela é tipo de 2015, e ela também vai sair daí, porque não dá mais mano, vocês viram que teve um grande período de natividade aí no canal, e eu decidi desmontar tudo o que tinha por aqui, inclusive essa placa vai ter que sair daí também daqui a pouquinho né, eu vou até guardar ela na caixinha dela, que inclusive tá ali do lado. E aqui tem muita coisa mano, minha câmera que eu ia usar pra esse vídeo inclusive, porém não deu porque eu sinceramente perdi o carregador dela, alguns pôsteres ali que pode ser que eu use pra alguma coisa, caixa de sapato, tem muita bagunça por aqui. Olha a minha do mal ali mano, inclusive, ela tá aqui embaixo ó, tadinha, mas em breve ela volta pra ativa né. Se você não der o like nesse vídeo e se inscrever em 3 segundos, essa aranha vai aparecer no seu quarto. Inclusive esse computador aqui, eu posso jogar ele fora, tem mais umas tampas dele que tão ali do lado e tal, porque esse aqui tá quebrado e nem tem nada dentro né, eu vou jogar fora daqui a pouquinho já. Inclusive uma coisa bem bizarra rapaziada, dentro dessa sacola aqui, tem algumas coisinhas que eu comprei pra descolorir o cabelo e pintar ele outra vez. Então se você quer que me casar um volte aí com o cabelo colorido igual a antes, já comenta aí embaixo o que você quer e dá uma dica aí de cor mano, nos comentários com mais like eu vou tentar tá fazendo, beleza? E aqui então tá montado o meu setup meio que provisório né, esse é o meu novo gabinete inclusive, o novo gabinete gamer, eu preciso tampar ele porque eu tava ajustando algumas coisas, mas ele é bem bonito né, e também tá com algumas tralhas em cima que daqui a pouquinho eu vou tirar. Inclusive se você joga Fortnite mano, você não pode esquecer de vir aqui na sua loja de itens, vem aqui também embaixo né, vai ter esse botãozinho de apoiar um criador, aí você coloca o código INCAS aqui na loja e clica em aceitar mano, antes de comprar qualquer coisa, assinar o clube Fortnite, ou até mesmo comprar o seu passe de batalha né. Por que fazendo isso agora rapaziada? Como eu fiquei um tempo inativo, muita gente parou de apoiar e tal, então eu perdi muito apoiador e isso é uma coisa muito, mas muito importante. Então se você é um anime oficial e quer que o canal volte com os melhores vídeos possíveis, você tem que ir lá na sua loja agora e apoiar, beleza? E comenta aí embaixo que você apoia o seu nicho e a sua plataforma. E eu sei que vocês devem estar se perguntando também mano, o porquê de tudo isso tá sendo desmontado né, o porquê disso tudo tá aqui no fundo, inclusive nos próximos dias por algum tempinho a gente vai ter que aturar os vídeos com esse fundo aqui, beleza? Até tudo se arrumar, mas eu vou explicar tudinho aí pra vocês. Basicamente rapaziada, eu tava cansado um pouco daquele cenário né, antigamente até que tinha um cenáriozinho legal aí pros vídeos e tal, só que depois que eu mudei de lugar ali pra parede vermelha, muita gente reclamava que não tinha nada atrás e que preferia o cenário antigo, sério, tinha muito comentário assim nos vídeos. E foi aí que eu tive a brilhante ideia de fazer um cenário completamente novo mano, um cenário que a gente pudesse usar só pro canal e não só pra fazer gameplays né, que a gente pudesse usar pra várias outras coisas que fossem legais. E é por isso que tudo aqui tá sendo desmontado rapaziada, daqui a alguns dias vocês vão ver um local completamente diferente aí com os vídeos rolando, e óbvio que não vai dar pra montar ele tudo no mesmo dia eu acho, mas eu vou tentar organizar tudo o mais rápido possível, e aí conforme os dias forem passando e as novas coisas forem chegando, vocês vão ver o cenário tomando forma cada vez mais. E eu sei que vocês devem tá curiosos aí pra saber basicamente como que tá né, esse projeto, como que esse corte vai ser, como que por exemplo vai ser o cenário novo do canal. Quem me segue lá no meu Twitter que tá aparecendo aí na tela, já tinha visto mano, porque há algum tempinho eu já postei um spoiler pra vocês lá, então o pessoal de lá há muitas semanas atrás já ficou sabendo, porque esse projeto ele foi encomendado há mais ou menos uns dois meses, então demorou um tempinho aí pra chegar, e o pessoal já sabia desde o dia que eu assinei, então se você não segue nas redes sociais, tá perdendo uma coisa muito importante, todas elas tão aí na descrição, passa lá e segue, beleza? E inclusive, conforme a montagem for rolando, eu vou postar pra vocês no meu novo canal de vlogs, sim, eu vou criar um canal de vlogs agora pra postar muita coisa diferente, daily vlogs e mais coisas pra vocês além desse canal, e o link dele vai tá aí na descrição, chama vlogs do Incas e como vocês tão vendo aqui, não sei se ele já tem a arte e tal, mas já passa lá e se inscreve, porque todo o processo de reforma do novo estúdio, inclusive, eu vou tá postando pra vocês por lá. Bom, basicamente então rapaziada, essa aqui é a primeira parte do projeto né, que eu posso mostrar pra vocês, essa parede que tá aqui então na esquerda, é essa parede aqui da cortina, e daqui a pouquinho então a gente vai levantar, com a câmera no celular e tal, pra eu mostrar pra vocês conseguirem imaginar mais ou menos como é que vai ficar, beleza? Mas basicamente aqui então a nossa mesa vai ser assim, ela vai ter um tamanho de 2 metros, e ela é bem larga mano, tanto que ela vem tipo até uma bordinha aqui da janela mais ou menos, que é como se fosse até aqui assim mais ou menos do meu lado, ela vai ser bem maior que as mesas que eu já uso mano, pra eu conseguir montar dois computadores, e também conseguir montar os monitores, e ainda sobrar um espaço livre. Porque basicamente atrás do meu monitor vai ficar a câmera, vai ficar a iluminação, também vai ter LED, vai ter muita coisa legal pra interagir com os vídeos, e também com as lives, que vai ser uma das coisas que eu vou tentar inovar também. E aqui do ladinho também vai ter uma divisória né rapaziada, que fica bem do ladinho da porta, o design que eu escolhi pra essa divisória, não vai ser esse redondo igual tá aqui no 3D, ele vai ser esse desenho meio que de teia de aranha né, mais ou menos que eu achei parecido, que tá aqui do ladinho né, vai ser nesse modelo aqui. E aqui já tem um pouco aí do projeto meio que 3D, só pra dar uma imaginada né, essas prateleiras não vão ser exatamente assim, mas esse sofá ele vai existir aqui, e também vai ter um frigobarzinho que vai ficar bem aqui do lado né, que inclusive eu também postei lá no Instagram, e no Twitter né, pro pessoal que viu, já dando um spoiler do sofá, daqui a pouquinho eu já mostro lá pra vocês. E aí vai ter umas decorações, eu quero pôr uns neons, alguma coisa, vai ter LED no teto e tal, pra ficar bem iluminadinho, vai ficar muito legal. E eu acho que o principal mano, é essa distância que vai ter tipo entre a mesa e o sofá né, porque aí minha cadeira vai ficar aqui mais ou menos, e vai ter muito espaço né, pra eu me mexer pra trás, pros lados, e pra gente fazer muitas coisas aí nos vídeos e nas lives, que não sejam só ficar sentados aqui no PC. E aqui a gente tem de um outro ângulo né, meio que de uma vista de cima assim, tipo vai ter uma boa distância entre a mesa e o coiso, não vai ser esse sofá exatamente, mas vai ver só pra dar um sentido né. Aqui no meu Twitter então, a gente tem o tweet né rapaziada, basicamente então ó, esse é o frigobarzinho, que vai ficar do lado do sofá, pra gente conseguir deixar uma água, um refrigerante, algumas coisinhas bacanas, tanto pra gente né, quando estiver gravando, fazendo live, e também pra quem for convidado, for ficar no sofá e tal. E o sofá vai ser esse aqui né manos, porque o quarto vai ser todo vermelho e preto, eu acho que vai ficar muito show. E basicamente então a mesa que eu falei pra vocês rapaziada, ela vai ficar tipo dali, até a ponta ali manos, ela vai ser muito grande mesmo, e aí ali vai ficar o frigobar, o sofá vai ter esse espaço aqui, ele vai ficar um espaço livre, na parede né, vão ter as prateleiras, e também alguns neons, algumas coisas bem legais, inclusive essa placa ela vai mudar de lugar né, e a divisória ela vai vir aqui, até mais ou menos aqui assim rapaziada, pra dar meio que um corredorzinho de entrada, tanto pro pessoal que tiver lá fora né, se eu tiver com a porta aberta e tudo mais, não ver o que eu tô fazendo aqui, tanto pro pessoal também, já não entrar invadindo o cenário de vídeo, ou live se eu tiver fazendo alguma coisa, porque aí a pessoa pelo menos, ela tem que dar uma entradinha, uma andada né, e dá pra ver que eu tô fazendo alguma coisa, e aí já não vai atrapalhar. E essa parede também, eu vou pôr aqueles isolantes acústicos, vou tirar essa cortina e tal, e essa parede aqui também, vai ser toda isolada acusticamente, pra não sair som de dentro pra fora, nem de fora pra dentro. E aqui no fundo, só vai ficar o que for participar né mano, se tiver convidado ele fica no sofá, e eu vou tentar fazer alguma coisinha ali, daquele ladinho, meio que fora de quadro né, que não pegue na câmera, pra quem de repente não vai participar, mas quer ficar ali vendo, ou qualquer coisa assim. Eu também queria pôr um ar condicionado aqui rapaziada, porque aqui como é tudo fechado, eu só fico usando esse climatizador aqui, só que é muito mais muito ruim. E esse é o projeto novo rapaziada, vocês devem tá vendo tudo mudando aí em breve, inclusive hoje vai ter um outro vídeo, às 16 horas, que é uma das primeiras coisas que eu quero fazer, tentar postar aí dois videozinhos, todos os dias pra vocês. Além das lives aí lá no canal 2, é no meu canal de lives Vincasão, que eu quero começar todos os dias, às 18h30. Inclusive, se você ainda não conhece meu canal de lives, ele tá aí na descrição, também vai tá aparecendo aqui embaixo, se inscreve lá, porque as lives todos os dias também vão voltar, a partir de hoje, às 18h30, todos os dias. E é isso rapaziada, lá no canal de vlogs então, e no Instagram, eu vou dando várias atualizações pra vocês, se você não é inscrito, vai se inscrevendo aí embaixo, a gente já tá quase chegando no nosso 150 mil inscritos, e vai largando aquele seu likezão aqui, beleza? E comenta aí embaixo se você ficou preocupado, achando que o canal vai acabar, ou qualquer coisa assim, e o Incazão tá voltando com tudo, mano, isso só bora, fui!